O O O O O O O O X O 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 J Tum 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 É de Márcio, oito mil! Nada de bafe É senhor disciplinando! Deve estar vendo! CIDERELLA MAIANA CIDERELLA MAIANA CIDERELLA MAIANA 携帯 相撲 携帯 相撲 負拯 Tchau, tchau.